Olá, tudo bem? Aqui é o Paulo Bonfim e vamos falar sobre liderança e inovação, vídeo da semana, vídeo de quinta-feira. O ano passado não teve, mas essa semana estamos aqui firme e forte. E eu quero falar com você, na verdade, tenho feito alguns vídeos certos, mas vou fazer esse um pouquinho mais sério também. Estava falando de um assunto que eu estou vendo que é de muita relevância e a questão do cuidado que nós temos que ter ao passar as informações para as pessoas da nossa equipe de como atuar, de como agir. E a importância de muito mais do que respeitar também aquilo que a gente faz, aquilo que está combinado, como respeitar o cliente. Deixa eu falar por que eu estou falando sobre isso agora, tá ok? Se liga nesse vídeo então. Legal, obrigado. Se você está assistindo esse vídeo no meu site, aproveita para depois dar uma zapeada, ver o que eu tenho aqui de treinamento, palestra, que a gente pode trabalhar, de coaching, mentoria. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no meu canal, dá para se inscrever a partir do meu site também. Se você está na minha fanpage, é só procurar Paulo Bonfim Palestrante no Instagram, Facebook, YouTube, que aí você vai me encontrar facilmente, tá ok? Vídeos todas as quintas-feiras, fora o outro conteúdo que eu coloco, tá ok? Estou colocando dicas de liderança toda segunda-feira agora, um vídeo de um minuto, bem rapidinho, tá ok? Eu estava conversando com... a gente está em ano de eleição, as coisas começam a ficar agitadas, né? As pessoas ficam muito nervosas, né? E eu estava falando sobre o perigo de ter um político de estimação, né? E eu estou vendo que muitas pessoas estão seguindo isso. Mesmo as pessoas que criticavam outras que tinham um político de estimação, estão tendo seu político de estimação. E o que é isso? Eu falo assim, olha, esse cara, eu voto nele, eu acredito nele, eu confio nele e estou com ele até o fim. Não importa o que ele faça, né? E tem um risco enorme nisso, né? Tem um risco enorme nisso quando as pessoas começam a fazer. Elas atraem pessoas que estão muito negativas e afastam as pessoas que têm ideias opostas. Quando, na verdade, elas deveriam fazer com que as coisas fossem de uma forma harmoniosa, respeitar o limite das pessoas que não concordam com elas, e as pessoas que estão indecisas atraí-las de uma forma consistente, né? Então, a gente viu que teve candidato que foi esfaqueado, a gente viu que tem pessoas que são contra esse candidato que estão sendo agredidas, tanto verbalmente, como na internet, como agora fisicamente até, né? E as pessoas estão levando o nome desse candidato. Não estou falando de política, estou falando de comportamento. E isso tem tudo a ver com liderança. Tem a ver com a pessoa que está em cima a inspirar e dar o tom do comportamento que as pessoas devem seguir e devem se comportar. Tem a ver com os pares serem uns, tanto exemplo quanto o outro, como pessoas que controlam os outros, né? E isso não só na política, mas dentro, principalmente, de empresas. Vê só o que eu quero dizer. Vou dar um exemplo que eu acabei de dar para um amigo conversando com ele, né? Eu estava falando para ele assim, outro dia aconteceu um fato terrível aqui em São Paulo, no metrô de São Paulo. E tinha um rapaz que ele estava com uma mochila, estava com um skate na mão, e ele queria comprar o bilhete do metrô. Então, ele foi até a caixa do metrô, chegou lá, foi comprar o bilhete e a carteira estava na mochila, ele tinha que manusear a mochila e tal, então ele pegou o skate, colocou no chão, pisou em cima do skate para o skate não sair andando. E um guarda do metrô viu que ele fez isso e foi até ele e falou assim, você não pode andar de skate no metrô. E ele falou, olha, eu não estou andando, eu só estou segurando o skate aqui. Ele, não, você não pode, você tem que pegar o skate na mão. Ele, mas eu estou pegando aqui minha carteira, o cara começou a gritar com ele, ele falando, cara, eu estou pegando minha mochila aqui, eu estou pegando a carteira. E aí o segurança catou e sacou o cacetete e começou a bater, bater no cara. Era um cara novo, tinha nem 30 anos, não era um garoto, não era um garoto, mas era um homem. E ele falou assim, cara, por que você está me batendo? O que você está fazendo? Ele bateu no braço do cara, bateu, bateu na cabeça, e o cara assim, cara, o que você está fazendo? E aí juntou um monte de outros seguranças, vendo a cena, que estavam acompanhando desde cedo, e ficaram parados, olhando enquanto o colega batia de forma totalmente errada num cliente. O que esses caras tinham que ter feito? Tinha que ter pegado o cara e olhado para a cara dele e falado assim, cara, o que você está fazendo? Você, segurança, está preso, você não pode agredir um cliente do metrô, você não pode agredir um cidadão, sem nenhum motivo. Você está manchando a reputação da nossa empresa, você está acabando com o nosso trabalho, você está prejudicando um ser humano, mas na pessoa não. Por quê? Por que as pessoas não fizeram isso? Por que elas não intercederam? Porque ele é um colaborador como eu, ele é um segurança como eu, ele é do meu time, ele tem um uniforme igual ao meu. Então o que ele faz, está tudo certo, eu tenho que apoiar ele, porque a gente veste uma camisa igual. Isso acontece nos estádios, quando tem essas brigas entre torcidas, isso acontece na segurança pública, quando policiais cometem barbaridade e outros olham e não falam nada, porque não é minha jurisdição, porque ele tem o mesmo nível que eu e eu não posso interceder. Isso acontece dentro de hospitais, quando médicos cometem erros, quando não fazem os procedimentos que deveriam para agir, ou quando, a gente sabe, acontece isso, tem alguns médicos que usam entorpecentes, usam álcool e vão atender e ninguém chega para ele e fala assim, cara, você não pode fazer isso, porque você não está em condições de atender. E isso acontece dentro das empresas, quando acontecem erros, as pessoas falam assim, não, vamos dar um jeitinho, vamos passar isso para frente. E as coisas no nosso mundo começam a se complicar quando nós queremos sempre dar jeitinho, quando nós queremos sempre ignorar o que está acontecendo ao nosso redor e seguir a nossa turma, mesmo que esteja errado. a verdade é que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, se você, na sua empresa, no seu trabalho, na sua equipe, no seu time, na sua igreja, no seu centro espírita, no seu templo budista, na sua escola, na sua escola, no seu hospital, ver alguém cometendo algo, que está errado, não se junta a ele, não seja cúmplice disso, porque você está com o mesmo. se você está em um partido político, está vendo o seu colega fazer a coisa errada, não seja cúmplice disso, porque você está no mesmo partido. Denuncia, aponta, chama a pessoa para a razão dela, para dizer, você não pode fazer isso com o outro, você não pode fazer isso com a gente, você não pode comprometer todos nós com essa sua atitude, que não é válida. E isso é uma atitude de liderança, de uma liderança que enxerga que o bem maior precisa ser valorizado do que a atitude de um indivíduo, e se a atitude desse indivíduo vai comprometer a todos, esse indivíduo tem que ser orientado, chamado a atenção, tirado de circulação, dado uma nova chance, e se ele voltar a repetir, ele tem que ser tirado, ele não faz parte da cultura. Então, é importante definir essa cultura e valores, e trazer isso para as pessoas, e ver que tipo de pessoa a gente está seguindo, que tipo de líder está sendo seguido. Trazendo de novo para o cenário atual, a gente está vendo assim, pessoas que estão despertando muitas paixões, e paixões muito violentas, pessoas que estão fomentando a violência, gerando violência para si e para outras pessoas. Já está acontecendo isso. Eu, sinceramente, não quero isso para o nosso país. já tem muita violência. Talvez a gente vai ouvir esse vídeo, e vai falar assim, ah, Paulo, mas qual a solução? A paz? A paz? Sim, a solução é a paz. A solução, mais do que polícia, mais do que qualquer coisa, eu vejo, é a educação. do mesmo jeito que se alguém tivesse educado aquele segurança no metrô, isso não teria acontecido. Se alguém tivesse educado várias pessoas que cometeram vários delitos, isso não teria acontecido. A educação é o que vai fazer com que as pessoas saibam que não podem pegar material do trabalho para levar para casa. Educação é o que vai fazer com que as pessoas entendam que não é porque eu encostei o meu portão e não tranquei que ela pode entrar na minha casa. Educação é o que vai fazer com que as pessoas entendam que eu tenho que respeitar o espaço dos outros e quando eu não puder respeitar, eu pedir licença, pedir desculpa, pedir por favor, dizer obrigado, dizer perdoe, e essas coisas. E isso não é uma coisa para acontecer só dentro da casa, isso não é uma lição de escolinha primária, isso é uma lição de vida que a gente tem que pôr em prática todo dia. indiferente da camisa que a gente usa, do time que a gente segue, do político que a gente apoia. Mais uma coisa para finalizar, político, líder, etc, etc, serve para servir o povo. Esses caras servem para servir o povo e não o contrário. Do mesmo jeito que uma pessoa que está em uma empresa em um cargo mais alto, ela tem que servir as pessoas para elas terem condição de realizar a tarefa que elas estão ali para realizar. se você que é um líder não está vendo as coisas acontecerem, está vendo as pessoas ficarem na média, veja que exemplo você tem dado para as pessoas e principalmente veja que exemplos você pode dar para melhorar essa condição. Que mudança de atitude você vai ter para colocar a sua empresa andando no eixo e para colocar uma pessoa ajudando a outra a fazer as coisas crescerem. Isso vale na sua empresa, na sua casa, no seu partido político, aonde quer que você esteja. Está ok? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Eu disse que era um pouco mais séria, mas eu acho que os tempos estão pedindo algo mais reflexivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta e compartilhe com as pessoas. Deixe a sua opinião, me conta o que você está achando, me conta o que está passando na sua cabeça e a gente troca uma ideia, tá bom? Obrigado por assistir, obrigado pela preferência. Um abraço, até.